Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima, octagésima segunda sessão extraordinária, que, iniciada às 17 horas e 51 minutos, encerrou-se às 18 horas e 15 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência de Espanha, do tempo regimental. Senhor presidente, do expediente inicial, deputado Samuel Malafaia. Senhores deputados e deputadas presentes e que nos assistem de forma remota. Senhora intérprete da linguagem de Libra, que nos leva de forma cotidiana para que os surdos possam nos entender. Senhor presidente, hoje, lendo o jornal O Globo, verifico um artigo de fundo, que a gente costuma chamar de editorial, com a seguinte manchete. Alerje põe em risco acordo com a União ao reduzir medidas de austeridade. E, como subtítulo, contenção de gastos é fundamental para que o Rio possa aderir ao novo regime de recuperação fiscal. Sr. Presidente, eu sempre advogo a grande liberdade que tem que ter a nossa imprensa, até porque ela cumpre um papel fundamental na ajuda a fiscalizar os poderes e também de firmar seus pontos de vista em relação a qualquer tema e propagar a notícia com ampla liberdade. Então, respeito profundamente o artigo de fundo do jornal O Globo. Mas queria tecer alguns comentários. na última terça-feira, quando aqui se aprovou a mitigação do pacote das maldades naquilo que foi possível e mantendo-se as premissas básicas das três legislações do regime de recuperação fiscal, ou seja, a lei complementar 159 de 2017, a lei complementar 178 de 2021 e a lei complementar 181 de 2021, muitos aqui nos vaiaram que ocupavam as galerias. outros até em plenário fizeram discursos contundentes, uns ousaram até gritar que quem volta, quem vota, não volta. E o jornal O Globo está aqui dizendo na sua manchete que o que aprovamos coloque em risco o acordo com a União. Um, não coloque em risco, porque nós cumprimos os preceitos das três leis complementares. E nós não vamos nos render a troika do regime de recuperação fiscal, porque em termos de legalidade, vale o que está escrito nas leis complementares e não os sonhos de alguns fiscalistas de definitivamente acabarem com o serviço público no estado do Rio de Janeiro. A Assembleia Legislativa teve o equilíbrio, nesse caso específico, de mitigar os danos. Isto é, fazer de um pacote extremamente danoso para o funcionário público e um pacote que pudesse manter o estado no regime e não fosse tão gravoso para o nosso funcionalismo público. Segundo comentário, senhor presidente, é que esta matéria só fala, esse artigo só fala que a contenção de gastos é fundamental. Não faz nenhum comentário sobre a imperiosa necessidade de aumento da receita. de gastos queria lembrar a vossa excelência que não teve nenhuma matéria favorável quando, no ano de 2019, deputado André Siciliano e eu propomos e virou lei a renovação do Fundo Estadual de Combate à Pobreza com a inclusão de mais dois pontos percentuais nas alíquotas que estavam naquela época só em dois, para passar para quatro, que incidiriam sobre energia e telecomunicações. Não teve uma linha favorável porque recriamos o FOT que hoje nos assegura uns 500 milhões de reais por ano. E o Fundo Estadual de Combate à Pobreza mais de 5 bilhões, senhor presidente. E foi iniciativa dessa casa de aumento de receita. Crise fiscal é crise de despesa mas também é crise de receita. todos só falam em reduzir despesa, mas nada falam sobre como fazer crescer as receitas. E o que a gente mais discute é como fazer crescer as receitas. Para crescer as receitas, senhor presidente, apresentei até um projeto de lei nessa casa. algumas questões podem ser feitas. Um, rever todas as contrapartidas empresariais que foram prometidas e estão escritas, assinadas, em relação aos benefícios fiscais concedidos. Ora, se um setor empresarial receber um benefício fiscal e teve como contrapartida investir mais, gerar mais emprego, aumentar a renda da população ou crescer o ISMS, é necessário que se verifique se isso aconteceu. Se não aconteceu, não há por que ter o benefício fiscal. Então, essa revisão é o primeiro ponto. Segunda questão, senhor presidente, a necessidade imperiosa de fazer uma simplificação na lei do ICMS, que é a lei 2657 de 96, que é muito complexa e como é de 96, já sofreu muitas mudanças e fazer essa revisão, principalmente com o enfoque de termos alíquotas efetivas e não alíquotas fantasiosas que na prática não existem porque já foram profundamente reduzidas por um mar, por uma avalanche de benefícios fiscais concedidos. Ainda mais, senhor presidente, a necessidade imperiosa do governo, do poder executivo e do poder legislativo construírem uma matriz insumo-produto com um sólido banco de dados para que possa ser simulada todas as hipóteses de desenvolvimento desse Estado e o impacto que isso pode dar positivamente ou negativamente nas receitas. em função desse instrumento computacional o Estado ter um plano estratégico de Estado não de governo de Estado de desenvolvimento econômico social pelo menos por uma década para que a gente tenha um horizonte do que é que vai acontecer no Estado. Então são essas as propostas. Mas ainda mais, para o Estado crescer é preciso que o Brasil também cresça. O PIB do Estado não cresce dissociado do PIB nacional. E hoje o que nós estamos vendo é um Brasil estagnado com a inflação já passando da casa dos dois dígitos. Então é preciso que seja citada essas questões porque se não a análise é uma análise muito primária. E aí, senhor presidente, eu tenho aqui em mãos um gráfico que foi estruturado já há algum tempo pela Secretaria de Fazenda sobre a dívida pública estadual e como enfrentar essa dívida pública nos próximos anos, até 2030. E aqui mostra claramente, senhor presidente, que a dívida do Estado é impagável. se nós estivermos fora do regime, nós temos que pagar ano a ano, a partir de 22, 83 bilhões. 83 bilhões. Sendo que nos três primeiros anos, 22, 23, 24, teremos que pagar 63 bilhões. o que dá uma média de 22 bilhões por ano. O Estado tem como pagar 22 bilhões por ano? Claro que não. É uma tragédia. E este valor foi calculado pela Fazenda quando o dólar ainda não tinha batido a casa dos cinco, que hoje já passou de 5,40. Não esquecer que as nossas dívidas têm o componente de moeda estrangeira, dólar, libra, ien. Por via de consequência, com a derrocada do país, o valor dessa dívida só faz subir. Se a gente renovar o regime de recuperação fiscal, essa dívida será suspensa por nove anos. Por nove anos. entretanto, ela passará a ser uma dívida de mais de 172 bilhões de reais. Por isso que eu digo que essa dívida é impagável. Se eu não entro no regime, economicamente, a gente falece o ano que vem. centrar no regime, economicamente, vamos falecer em nove anos, em 2030. Por via de consequência, temos que manter a esperança que nesse meio tempo, nesse nove anos, possamos encontrar uma equação desenvolvimentista, uma equação que a gente possa crescer a nossa receita, mantendo um funcionalismo público ativo, produtivo, e que preste os serviços públicos de qualidade à população. Principalmente nas áreas de saúde, educação, ciência e tecnologia, e segurança pública. Para não falar em outras áreas também fundamentais. Então, é preciso equilíbrio e bom senso para enfrentar o problema. Veja só, senhor presidente, como é difícil. Se aqui, na terça-feira, a Assembleia Legislativa tivesse votado pela rejeição das propostas, tinha acabado o regime. Qual é a equação que se teria para se pagar, no mínimo, no ano que vem, 22 bilhões de serviço da dívida? Não teria. Se se aprova a proposta original, chamada, corretamente, de pacote da maldade, exterminaria-se o serviço público estadual. Como buscamos o caminho do meio, o equilíbrio, o bom senso, de mitigar os problemas, os dois extremos não ficaram satisfeitos. porque os extremos se nutrem. Este editorial de hoje, do Jornal Globo, que é nada mais, nada menos, que a linha adotada por Paulo Guedes a favor do Estado mínimo, não convém ao Brasil nem a nenhuma unidade federativa. e isto tem que ser rejeitada, essa área, essa linha fiscalista, mas também não serve a linha do Estado máximo, que muitos aqui também, muitos poucos, digo-se de passagem, também defenderam. Nós precisamos do Estado necessário para prestar um serviço público de qualidade à população. E, no Estado necessário, obrigatoriamente, senhor presidente, obrigatoriamente, você tem que equipar com um funcionário público de qualidade à educação, à saúde, à segurança pública, à ciência e tecnologia. E, evidentemente, aqueles agentes públicos que têm poder de príncipe, que não podem estar sujeitos a influências e a decisões de terceiros, que são o poder judiciário e o próprio poder legislativo, no Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública. E foi esse caminho que nós escolhemos de trilhar. E, evidentemente, os dois extremos não estão felizes, porque eles se completam por serem extremos. E, para acabar, senhor presidente, para concluir, antes que vossa excelência me chame a atenção, eu fiquei perplexo, porque o secretário de Fazenda encaminhou ofício a todos os poderes que dissessem das suas necessidades de concurso público. E, do Poder Executivo, poucos órgãos pediram um concurso público. Polícia Civil, Polícia Militar, Santa Cabrini e a UESO. Somente. O nosso Teatro Municipal precisa completar o seu quadro, o seu corpo artístico há muitos anos. não teve uma menção sobre isso de origem da Secretaria de Cultura, porque talvez não entenda a importância estratégica para a cultura, para a cidade do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, do teatro municipal. Então, é uma lástima, senhor presidente, a gente está vivendo em tempos tão sombrios, em tempos tão cheios de névoa, onde gestores e muitos dessa sociedade, felizmente, não a maioria, que lutam somente por antagonismos, por visões pessoais, esquecendo de ver o todo, que essa sociedade multifacetada que nós temos e que não é possível nenhuma unidade federativa se salvar se o Brasil não se salvar juntos. nós não somos uma ilha dentro desse país. E o pior, senhor presidente, é que quando o país cresce, o Rio de Janeiro cresce menos. Quando o Brasil decai, o Rio de Janeiro cai mais ainda. Por isso, volto a insistir, enquanto não tivermos um plano de estado estratégico de desenvolvimento econômico e social, continuamos igual a uma barata ferida, não sabe nem para onde vai. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado, amigo, colega. Quero convidar a vossa excelência para dirigir aqui, ser o presidente, presidir esse trabalho enquanto eu vou discursar. Estou aqui já de plantão. Obrigado. Samuel Malafaia. Próximo orador escrito é o nobre deputado Samuel Malafaia. Vossa excelência dispõe de longevos dez minutos. Senhor presidente desses trabalhos, senhoras deputadas e deputados, é um prazer, é um privilégio ocupar essa tribuna de honra aqui para agradecer ao governador por ter sancionado uma lei da minha autoria, a lei 9431 de 2021, que ela pretendia, como projeto e aconteceu, transformar o movimento pentecostal ou pentecostalismo em patrimônio em patrimônio do Estado do Rio de Janeiro, o que é amparado pelo artigo 16, inciso 1 da nossa carta magna. Então, eu gostaria de aproveitar esse tempo tão importante para explicar um pouco sobre esse assunto. movimento pentecostal teve início em 1906 na cidade americana de Los Angeles, nos Estados Unidos, impulsionado pelas pregações fervorosas do pastor William Seymour. Ali na rua Azusa, onde começou um avivamento, começou uma volta à Bíblia, uma volta à oração, uma volta a pedir adeus pelo milagre de cura de doenças, isso foi tudo acontecendo, então, e se chamou ali o movimento pentecostal que depois veio aqui para o Brasil. Ali nos Estados Unidos, o pastor Seymour, ele deu muita ênfase à pregação, a transmitir a palavra de Deus e o povo começou a ter uma comunhão mais fervorosa e isso resultou na motivação para a prática dos princípios bíblicos, o princípio do evangelismo, de anunciar o evangelho, aquela pregação mais impetuosa e também o discipulado mais atuante. Os pentecostais se consideram batizados com o Espírito Santo quando eles falam em línguas estranhas, conforme o relato bíblico sobre o ocorrido no dia da festa de Pentecoste em Jerusalém, descrito na Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e prenunciado pelo profeta Joel, Joel, capítulo 2, versículo 28, 29. Os judeus também têm a festa de Pentecoste que é comemorada no 50º dia, ou seja, sete semanas depois da Páscoa, eles fazem agradecimentos e ações de graça sobre o ocorrido em Jerusalém, as conquistas, e isso leva o povo a muita alegria, a comemorar o sucesso que tiveram na colheita da cevada, do trigo e outros produtos agrícolas. Por esse motivo também era chamada a festa das colheitas. No Brasil, o pentecostalismo se difundiu a partir de 1910 com a fundação da Igreja Congregação Cristã e a Assembleia de Deus com os missionários Gurnar Vingri e Daniel Bergson. e a Assembleia de Deus ela se tornou ao longo dos anos a maior igreja pentecostal do Brasil em número de membros e templos construídos. A partir da década de 1950 com a evangelização mais intensa pelo rádio o movimento pentecostal se expandiu ainda mais através de novas igrejas fundadas como o Brasil para Cristo Igreja Pentecostal Deus e Amor Casa da Benção Igreja Unida e outras. Mais tarde alguns segmentos das igrejas históricas tradicionais como a Igreja Batista Metodista e outras passaram a buscar o batismo no Espírito Santo e também se tornaram pentecostais. Surgiram também as igrejas neopentecostais que em conjunto com as igrejas pentecostais intensificaram o evangelismo de massa através da TV e então se tornaram mega igrejas sendo um exemplo delas o Ministério de Madureira a Assembleia de Deus Vitória em Cristo que eu pertenço a ela que é presidida pelo meu humano pastor Silas Malafaia a Igreja Universal do Reino de Deus Comunidade Evangelica Sara Nossa Terra Igreja da Graça a Renascer em Cristo Maranata Mundial Igreja Mundial e outras. Bom, esse breve histórico do movimento pentecostal justifica a iniciativa parlamentar para considerá-lo como um patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro pelo fato de influenciar na diversidade cultural do nosso Estado e do país incentivando milhares de brasileiros a se dedicarem ao convívio religioso e a busca da unção do Espírito Santo promovendo a divulgação do Santo Evangelho. Então, eu fico muito feliz de estar vivenciando isso num país de ampla liberdade religiosa. Não significa que a gente como político não possa falar de religião nem fazer qualquer lei que venha caracterizar algum movimento, alguma atitude, ação dentro da faixa religiosa. O Estado é laico, mas não é laicista. O Estado laico é aquele que atende a todos indistintamente, sem nenhuma distinção. o Estado laico considera a sua população livre para professar qualquer tipo de religião. Então, aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos a oportunidade de sermos pentecostais e de termos comunhão nas nossas igrejas e por isso mesmo nós temos que respeitar as outras igrejas, as outras comunhões, os outros tipos de busca que existem. Claro, cada um está sempre ligado àquilo que conhece, defendendo e proclamando aquilo que conhece, mas sem fazer discriminação nem desprezar o nosso próximo. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade e que tenhamos um excelente dia de trabalhos aqui no Parlamento. Muito obrigado, deputado. Deputado Samuel Malavaia. Em não havendo mais oradores escritos, está suspensos os trabalhos até às 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. time no Obrigado.